A capeta embaixo eu vou saber quem me deu a capa Uh, que bonito, que bonito mesmo Um capaceta, um capaceta pra botar na cabeça Aê, agora pode cair bigorna do céu que eu não vou morrer Porque senão eu pego a minha, a minha marreta Cadê minha marreta? Eu vou arrumar a marreta A minha marreta Eu, hein? Esse prosíduo é doido Mas eu sou prosíduo Eu não sou doido, não Doido nenhum, não Doido O que tá acontecendo? Oh, oh, oh Que espalha Eu não sou doido, não Eu não sou doido, eu não sou doido